Irmãos Poli Slavacar Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres Você vai dançar e curtir com o CD mais esperado do ano Irmãos Poli Slavacar Irmãos Poli Slavacar Diferença nos detalhes Irmãos Poli Slavacar Em Rubiácia, São Paulo Avenida Mário Rolim Telles Número setenta e nove B Irmãos Poli Slavacar Irmãos Poli Slavacar Buscamos e entregamos seu carro Agende seu horário Dezoito nove oitenta e um vinte e um zero três dezenove Ou nove oitenta e um oitenta e sete oitenta e sete trinta e nove Irmãos Poli Slavacar Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Pai, legend, Iago Bala Aqui sim tem qualidade Irmãos Poli Slavacar Irmãos Poli Slavacar Em Rubiácia, São Paulo Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres Essa tarde você tinha razão No final sobrou eu, você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Me ajuda aí, peru! Vamos cantar essa papão, hein? Mais uma qualidade, B.J. Iago Bala Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecereis É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Valeu, viu, do piseiro? Isso aqui vai tocar tudo que é paridão Bota para as cabeças Agora é mais, hein? Abra a bala e solta Irmãos Polis Lavacar Em Rubiácia, São Paulo Avenida Mário Rolintelis Número setenta e nove B Irmãos Polis Lavacar Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequenciado Papo, papo, de quatro, eu jogo rabo De quatro, eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequenciado Papo, papo, de quatro, eu jogo rabo Eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequenciado Papo, papo, de quatro, eu jogo rabo De quatro, eu jogo rabo, sequenciado Toma, 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 sequenciado Papo, papo, papo Eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequenciado Papo, papo, de quatro, eu jogo rabo Eu jogo rabo, sequenciado Eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequenciado Três, dezenove Ou nove, oitenta e um, oitenta e sete Oitenta e sete, trinta e nove Irmãos Polis Lava Car Eita que bichinha mais safada Não sei o que faça com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela vai, tenta no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que faça com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela vai, assim Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A pereraca da vizinha tá sentada no meu pé A pereraca da vizinha tá sentada no meu pé A pereraca da vizinha tá sentada no meu pé A pereraca da vizinha tá sentada no meu pé A pereraca da vizinha tá sentada no meu pé A pereraca da vizinha tá sentada no meu pé É pera na casa da vizinha, fica bem perto do, perto do sul Opa! Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala É Skyloaf do forró! Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar, é sentar Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A pera na casa da vizinha tá sentada na minha vara A pera na casa da vizinha tá sentada na minha vara A pera na casa da vizinha tá sentada no meu pé A pera na casa da casa da minha vara A pera na casa da vizinha tá sentada na minha vara Pois é E agora? A perenaca da vizinha tá nadando no meu rio A perenaca da vizinha tá nadando no meu rio Vambora pro ar, vambora pro ar A perenaca da vizinha tá A perenaca da vizinha tá sentado no meu colar Do Skylog e do Forró A perenaca da vizinha foi embora A perenaca da vizinha foi embora A perenaca da vizinha tá perto do sul A perenaca da vizinha tá bem pertinho Perto do, perto do sul Opa Bora Skylog no Forró Irmãos Polis Lavacar Irmãos Polis Lavacar Diferença nos detalhes Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se o vício não mata Saudade mata É o pijero apaixonado Que fica Irmãos Poli Slavacar Em Rubiácea, São Paulo Erick Landi Ei, para de se enganar Para de se machucar Tô quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ah, tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Ah, então pra que tu se engana Ah, oh, oh Chega, avião A cidade que invadiu o Brasil Erick Landi Explodiu Mais uma qualidade BG e Iago Bala Ah, oh, oh Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego Ah, oh, oh, oh A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, oh, 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 oh A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Ah, oh, oh, oh Então por que tu se engana Ah, oh, oh, oh A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, oh, 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 oh Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Ah, oh, 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 oh Então por que tu se engana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chã de avião Irmãos Polis Lavacar Em Rubiácia, São Paulo Avenida Mário Rolintelis Número setenta e nove B Irmãos Polis Lavacar Sei que você Não ama mais ninguém Ninguém quer amar Tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Amor, me faça esse peito Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Irmãos Polis Lava Car Buscamos e entregamos seu carro Agende seu horário Dezoito nove oitenta e um vinte e um zero três dezenove Ou nove oitenta e um oitenta e sete oitenta e sete trinta e nove Irmãos Polis Lava Car Eu prometo te encontrar Só basta vocês me ligar 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 E eu vou correndo te encontrar Pra casar comigo O Comandante Cheio de avião Faz a pisadinha As várias no seu pano Falou que vou pro nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a pena fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima, assim ó! Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, barulho! Barulho, 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 barulho O senhor envia o comando, o seu certo, vai! Mais uma qualidade Legend Iago Bala Irmãos Polis Lavacá Irmãos Polis Lavacá Diferença nos detalhes Dessa vivinha na boate Continuando o partidão Quero os papais tomar no uísque As vinha nuji com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera entreiou Iô, 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 iô Iô, 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 iô Para respeitar essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Para que avisa o Brasil que o fizeram misturar Iô, 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 iô Para respeitar essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Que é que é isso, hein? Iô, 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 iô E se adivinha na boate Cozindo o som do batidão Caros pra nós tomar no uísque As vinha nuji com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera entreiou O paredão no meio do nada Aqui sim, sem qualidade Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o rosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar Irmãos Poli Slavacar Em Rubiácia, São Paulo Dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Mais uma qualidade O paredão no meio do nada O paredão no meio do nada O paredão no meio do nada Prepara o rosto que lá vem o choro Prepara o rosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar Não vai ter coro pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espermear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Irmãos Poli Slavacá Irmãos Poli Slavacá Diferença nos detalhes Vem pro meu mundo Vem ser feliz Irmãos Poli Slavacá Em Rubiácia, São Paulo Avenida Mário Rolintelis Número setenta e nove B Irmãos Poli Slavacá Eu na porta do seu Zé Pedindo um café Pra desabatar Eu sei que tudo isso vai passar E a dor que me causou O café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrepentar Porque outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lembrar E lhe te dizer Que outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer Quando me ver com ela Vou te lembrar E lhe te dizer Que outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer Quando me ver com ela Não tô lembrado Nem de quatro Eu tenho na conta Muito menos de você Na minha Lá e o mundo vai girando O tempo vai baixando Saudades maltratando Eu na porta do seu Zé Pedindo um café Pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar E a dor que me causou O café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrepentar Porque outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lembrar Vou lembrar E lhe te dizer Outra pessoa me fez entender E você vai sofrer Quando me ver com ela Vou te lembrar E lhe te dizer Que outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer Quando me ver com ela DJ Iago fala Aqui sim tem qualidade Conte do forró Irmãos Polis Lavacar Buscamos e entregamos seu carro Agende seu horário Dezoito nove oitenta e um Vinte e um zero três dezenove Ou nove oitenta e um oitenta e sete Oitenta e sete trinta e nove Irmãos Polis Lavacar Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado A máquina do sucesso A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo se desapegado Mais uma qualidade DJ Iago Bala Andei falando muito Só que agora eu me calei Irmãos Polis Lavacar Irmãos Polis Lavacar Diferença nos detalhes Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Vai safadão Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo Safadão de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Safadão Jante avião Tamo junto Tamo junto Tamo junto De novo Uh Uh Vai safadão Vai jante vai jante Andei falando muito Só que agora eu me calei Mais uma qualidade BJ Iago Bala Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu percebi Eu percebi Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Suba sua E se Eu soubesse voar Eu ia te buscar Agora Pra essa dor ter um fim Por que você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Tamo junto Tamo junto O seu Dei um jeitinho Te encaixei Ele te ama Ele te ama Mas não larga sete Meu coração É piriguete Ele te ama Mas não larga sete Meu coração É piriguete Ele te ama Mas não larga sete Coração 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 Já tinha É piriguete É piriguete Ele te ama Mas não larga sete Meu coração É piriguete Ele te ama Mas não larga sete Coração É piriguete É piriguete É piriguete É piriguete É piriguete Ele te ama Vamos pôr eslavagar! Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Usa eu, usa eu, eu Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Meio centímetro desse corpinho merece sofrer Vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você Esquece dele, não chora mais Tá sendo fiel a alguém que te traz Ele vai ser o anipendido do ano Mas relaxa que eu tenho um plano Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer Mais uma qualidade DJ Iago Bala De lá pra cá Pioi de boteco Irmãos Polis Lavacar Buscamos e entregamos seu carro Agende seu horário Dezoito nove oitenta e um vinte e um zero três dezenove Ou nove oitenta e um oitenta e sete oitenta e sete trinta e nove Irmãos Polis Lavacar Eu até tento ser forte Mas no amor eu tô com sorte De tanto que eu bebi Se esse álcool virar lágrima Vai dar ruim Vai abagar a vizinhança inteira Tô cachaceando todo dia sem você Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer Olha o regaço que cê fez na minha vida Virei piolho de boteco de esquina Tô cachaceando todo dia sem você Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer Olha o regaço que cê fez na minha vida Virei piolho de boteco de esquina DJ Iago Paula Aqui sim tem qualidade Se esse álcool virar lágrima Vai dar ruim Vai abagar a vizinhança inteira Tô cachaceando todo dia sem você Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer Olha o regaço que cê fez na minha vida Virei piolho de boteco de esquina Tô cachaceando todo dia sem você Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer Olha o regaço que cê fez na minha vida Virei piolho de boteco de esquina Tô cachaceando todo dia sem você Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer Olha o regaço que cê fez na minha vida Virei piolho de boteco de esquina Virei piolho de boteco de esquina Virei piolho de boteco de esquina Eita, miserável! Sentador! Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala o olhar entrega O sentimento é forte, a gente nega Se nossa pele acorda carente A noite a cama é reincidente A gente... Irmãos Polis Lavacá Irmãos Polis Lavacá Diferença nos detalhes Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se nossa pele acorda carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Que não faz amor só por fazer Pra casa vou deixar de valer Irmãos Poli Slavacar Em Rubiácia, São Paulo Pra quem tá namorando Quem sorria solteiro Agora tá chorando Tu Trocar o pijama pro shortinho E ficar louca com as amigas Saudade né minha filha Saudade né De beijar De beijar a boca errada E acordar arrependida Tu saudade né minha filha Saudade né minha filha Jair Smith Quatro meses sem beijar na boca Ela já tá ficando louca Com vontade de errar Se fica mais tempo nessa casa Vai deixar de valer nada E começa a prestar É que o jogo virou Pra quem tá namorando Eu sorria solteiro Agora tá chorando Trocar o pijama pro shortinho BG e Iago Paula Aqui sim tem qualidade De beijar a boca errada E acordar arrependida Saudade né minha filha Saudade né Trocar o pijama pro shortinho E ficar louca com as amigas Saudade né minha filha Saudade né De beijar a boca errada E acordar arrependida Saudade né minha filha Trocaram o pijama pro shortinho Ficar louca com as amigas Saudade, né minha filha Saudade, né Jel e eu tô com saudade De dar PT com as amigas Saudade, né minha filha Saudade, né minha filha Tá com saudade, né Fly? Ô, nem me fale Garrafa vazia, bateria cheia Irmãos Polis Lavacar, em Rubiácea, São Paulo Avenida Mário Rolim Teles, número setenta e nove B Irmãos Polis Lavacar Bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual, bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual, bebo, 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 ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui, chorando igual bebê BG, Iago Bala, Iago Bala Pelo lá na mão é uma arma Pra quem tá largado enchendo a cara Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada te atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada te atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada te atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada te atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Tô olha eu aqui chorando igual o bebê Preste atenção na sua história Não pode rir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco atrás do que cê vai beber Chegando lá, algum... Irmãos Polis Lavacar Buscamos e entregamos seu carro Agende seu horário Dezoito nove oitenta e um vinte e um zero três dezenove Ou nove oitenta e um oitenta e sete oitenta e sete trinta e nove Irmãos Polis Lavacar Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar o beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Pulei na piscina tão desesperado Quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Será que ele morre afogado? Será que eu esqueço dela dessa vez? Irmãos Polis Lavacar Irmãos Polis Lavacar Diferença nos detalhes Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum barzinho afastador Onde o sinal do celular não me alcança Que o GBS não me leva pro teu quarto Mas eu não te procuro Você sempre graça um jeito de me achar Que eu não vim com o dispositivo de te recusar A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Vou ter quatro só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Vou ter quatro só essa semana Se eu não chamo, cê chama BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum barzinho afastador Onde o sinal do celular não me alcança E o GPS não me leva pro teu quarto Mas se eu não te procuro Você sempre acha um jeito de me achar E eu não vim com o dispositivo de te recusar A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Vou ter quatro só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Vou ter quatro só essa semana Se eu não chamo, cê chama A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Vou ter quatro só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Vou ter quatro só essa semana Se eu não chamo, cê chama Se eu não chamo, cê chama Você quis me ver solteiro? Então toma, meu amor Música é nóis Irmãos Poli Slavacar Em Rubiácia, São Paulo Se estou com a mensagem sua Dizendo que acabou Tive que ler foi bom enquanto durou Assim na lata com poucas palavras Sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Ah, vai, vai, vai Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira E eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver solteiro, então Toma, 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 toma Chora, chora, beijão Você é o live do Brasil Mateus Gal, vive em casa Que bom Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Ah, vai, vai Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Mais uma qualidade DJ Iago Pala E depois não reclama E depois não reclama E depois não reclama Você quis viver solteiro Então toma Irmãos Polis Lavacar Em Rubiácia, São Paulo Avenida Mário Rolintelis Número setenta e nove B Irmãos Polis Lavacar Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando de lado Querendo ver a minha reação Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração O meu coração Tá totalmente morrido Pode beijar quem você quiser Que eu não tô nem Beija aí Iago Bala Aqui sim tem qualidade Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Desse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Valeu!